Bem pessoal, eu vou estar postando outro vídeo agora, eu agora vou matar o Notorious Big Eu não quis deixar o vídeo grande demais, ele já estava 8 minutos, então eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais pequeno Porque o tutorial tem que ser um pouquinho pequeno, então bora lá Eu vou lá matar o Notorious Big com aquele treco lá, vocês podem estar dando aro também pra ele E tipo, acho que com uns 10 aro você já alimenta ele full, então né, de preferência é isso Ok, é... bora lá matar ele e... é a hora, mano, é a hora, é a hora Eu vou estar mostrando aí os Stands aí, eu estou cheio de Stands aqui Fusões que eu estava fazendo, e tem fusões que eu pretendo fazer ainda, né, estou tentando criar, tipo, tentando se dar uma de Albert Weissstein Bem, eu vou querer upar um Stands aqui, acho que eu vou pegar o Lambo Foi mal pelo lag, eu vou até diminuir os gráficos aqui, porque tipo, esse bicho, vocês não tem ideia, ele é laga demais Pra quem tem um, acho que... até um... opa, veio o Jill, velho, pra aproveitar, veio o Jill, nossa, double kill de boss, hein Vou estar mostrando aí o quest do Jill pra vocês verem, hein, bônus aí pelo canal Hehehe, aí despawn a cada, acho que 30 minutos, é, 30 minutos, tava certo Bem, vou lá pegar a Aja, a Aja, ela demora bastante pra despawnar, se eu não me engano, acho que é uns 40 minutos pra despawnar Meu, é muito, cara, então... Foi mal aí, coronavírus Engasguei aqui Vou pegar a Aja aqui A Aja, ai, que linda que ela é Nossa, peguei Pronto Agora é hora de matar lá o Notorious Big Vou diminuir os gráficos aqui só pra não lagar, velho, demais Eu tô sentindo que eu vou lagar, meu PC vai morrer, acabou, velho, tchau Tchau, tchau e benção Tá, 1, 2, 3, vou clicar aqui e pô Spawnei Botaria debaixo da terra Meu Deus, eu buguei o bicho Eu buguei o bicho Meu Deus do céu Acho que eu fui meio burro, né Bem, acho que eu vou pegar um outro stand Porque esse daqui Ah, ainda tá suave, mano Tá suave, lá, vamos lá matar ele Pelo menos eu vou upar esse stand aqui Ah, tá lá o Lazarento Vou matar ele aqui Bem, eu acho que quanto mais, é, mais grande ele vai ficando Mais, menos vida ele vai ficando Porque, tipo, ele vai aumentando o dano Nossa, já tá grande agora Aí, acho que talvez eu vou conseguir matar ele agora Meu caralho Ainda tá dando, tá dando positivo Ok Meu PC tá, 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 tá de boa, né Porque, né, gráfico diminuído aí ajuda Vou matar ele, vou matar ele, vou matar ele Com o T-word Com o T-word É, com o T-word Eu acho que Mais É mais fácil T-word Ah, porra, eu esqueci É, T-word Overheaven T-word Overheaven É mais fácil Cadê ele, véi? Cadê ele? Maluco Cadê esse bicho? Vou ver onde que ele tá Ah, tá invisível Ah, tá aqui Ah, mata esse bicho Meu Deus Ficou com um risco de vida, véi É, esse é nível 1 Eu sei como é que é, gente Ó o bicho voando Caraca, moleque Que brisa, mano Cadê ele? Tá invisível, ó lá Vou tentar achar Ei, já achei ele Que brisa, cara Perdi ele É, demora a matar ele, né, cara Sei como é que é Calma aí Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus Dá um sinal A hitbox dele não tá aqui, véi Bem, bugamos ele Tá voando livre Lindamente Porra, véi Ah, buguei ele, gente Meu Deus Céu Fiz cagada Calma aí, calma aí, calma aí Não tamo perdido Não tamo perdido Eu acho Acho que eu já encontrei ele Nossa, mano Acho que quanto mais Ele tá recuperando a vida Cadê ele? Cadê ele? Acho que ele tá aqui, mano Tá por aqui, assim Achei ele Aê, matei o bicho Fudiu Virou gosmo agora Nojo, mano Upéi 4 níveis da minha stand Nois Agora é Agora é A luta épica Eu contra a Jill Bem facinho Eu vou até pegar o meu outro stand aqui Porque Esse stand aqui é muito up Vídeo É estranho, né Esse vídeo aí Eu vou estar mostrando aí Como vocês podem estar matando o boss, né Beleza O Jill vai ser interessante vocês verem Porque daí vocês vão estar bugando Poder bugar ele Aí vocês vão estar fazendo Mas não matem eles com o Tessão Porque, tipo É lixo, mano Tessão só serve pra farmar Ave americana Eu vou até tocar a música Porque eu gosto dessa música, cara Tá Ok, é É a hora de bugar o bicho Vem, vem, vem Pode vir, pode vir O ruim é que não move no time stop ele Se ele pudesse mover no time stop Eu acho que eu vou morrer agora Morrer É Bem, pelo menos eu trouxe ele até aqui na frente Agora Ah Que sorte Exponer aqui também na frente do Jill Olha só Obrigado, jogo Agradeço você Ok Eu vou vir aqui, né Agora É só meter bala Tiro, tá ligado Vai Ai, 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 ai Não se acha, bula Sai, sai, sai Ah, ele fica pegando Ele é vampiro, né Metade vampiro, metade coisa Bem, eu vou usar esse Singe aqui Porque eu acho que eu gosto dele Por conta do Do tirinho dele Mas acho que eu posso buffar ele mais ainda Botar Spin Nossa senhora Posso botar muita coisa Ai, eu decidi, velho Nossa, o Jill parece aquelas criancinhas que ficam usando time stop no jogo de PVP Ah, não, 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 não Sai, 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 sai Não vai não Metralhar ele aqui Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Nossa, HP tá sendo sugado já Olha lá Bem, até que é fácil matar ele Se você não tá podendo matar ele com Six Pistol Ele tá atirando com uma arma É uma fusão, tá, gente É uma fusão com Six Pistol e Banner Literalmente agora você está dizendo This is American É que é um meme Surgiu um meme e também a música Ô, louco Olha a bala Ficou aí dentro do ar Que lindo Bala vermelha Tá morrendo Está morrendo Está morrendo Está morrendo É infinito, cara É infinito Isso daqui Olha isso Que OP que é E ainda tá ligado Literalmente vocês podem estar matando os bichos aí de boa Tipo, não vai ter cooldown nenhum Vai ser tudo rapidinho Vou usar até o I aqui Vai, 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 vai Aí, ele demora um pouquinho pra carregar Por isso que eu, às vezes eu zoei Agora eu dei duas munições Uma branca e outra E outra azul Morreu Free tire Aí, peguei a quest aqui Eu ganhei 200k Agora eu tô rico Meu cacete Era isso Mais um tutorial aí Como vocês podem estar matando o boss O outro ali Vocês não estão usando qualquer instante Porque tipo Não é tão difícil matar ele Porque quanto mais Grande ele vai ficando Mais menos vida Ele vai É Ficando, eu acho Eu acho que é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima Falou Fui